Música Isso aqui é o auge da humilhação, mano Música Cara, você tá mostrando o dedo do meio ainda Filha da puta Música Sim, então 350 litros me dá 50, sabe? Música 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 Como desfarça? Aqui começou a chover, graças a Deus, ô Vitória, choveu aqui hoje o dia inteiro, se eu não me engano, com aquela chuvinha bem, tá ligado? Ah, agora que me falam que dá pra ir mais rápido, velho. Olha aí. Cara, tem uma pessoa que eu tô querendo ir na pista e como tu é bom desenrolar, eu vi que tu tem uma cara de pau que, tipo assim, mentira. Eu sou um pouquinho, tá ligado? Eu queria que você trouxesse essa pessoa pra mim, tá ligado? Tipo, no sentido... no sentido do ruim, talvez. Saca? Daí eu espago um valor aí e a gente vai na melhor forma, pode ser? O que tu acha? Ainda? Tá ligado, cara. Cada 10 minutos tem 2 minutos de anúncio. Tem não. Tem não. Isso aí eu não acredito. Não, não, não. Tá ligado, não. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado, né? Mas e o sub? Tá tendo ou nem? Faz a boa aí, chat. Os ricos do chat. Faz a boa pro chat aí, velho. Faz uns drops. Valeu, calma. Obrigado pelo sub com o Prime, irmão. Tamo junto. Cara, semana que vem? Semana que vem que vem eu vou sortear um PC aqui na live, mano. Provavelmente pra subs, né? Um PC Gamer. Semana que vem é que vem. Não é na próxima. Para subs. Quanto é teu preço? Descobri que eu tô duro e barato. Até caiu. E deu merda. Caralho, o cara passou do... Que porra é essa cara? E deu merda. Não tem cara de ter lockpick aqui, velho. Cheio de carro da hora aqui, mano. Tô precisando de lockpick. O que você tá precisando? Ô, Piririco. Fala. Vai fora. Tu tem cara, velho. Tu tem cara. Chega aí, chega aí. Preciso dar lockpick, irmão. Pra ser feliz. Pelo amor de Deus. Fala o que tu tem. Vambora, vambora. Eu tenho lá no meu barraco lá, bro. Vambora, vambora. Eu preciso dar um bagulho pra ele aí, ô. Tem, vambora aí. Vambora aí. Tem, ô Prereco. Vamos lá, velho. Primo, cê é mecânico? Sou, velho. Sou. O que que cê tá precisando? Tem pneu aí? Tem não, mano. Tô sem. Precisando? Eu precisava da minha moto. Tá meio zoada. Pô, cê vai deixar seu amigo pra trás. Porra, cara. Não. Puta que pariu. É foda. Pega aí. Tá meio ruim aqui. Bora, bora, bora aí. Bora, lenda. Bora. Esse cara tá tudo se matando ali, meu irmão. Não, o negócio tá feio. O que que nós vamos aprontar aqui agora? Fala aí, fala aí. Mano, nós vamos aprontar nada. Só precisa ir na casa, pegar uma lockpick e já ser feliz. Porque eu vou morrer a qualquer momento se eu não tiver essa lockpick, tá entendendo? Não, lockpick tem que ir no bolso, caralho. Ué, passa aí então, velho. Continua levando o bagulho no sorriso, né, mano? Passou 48 horas e continua o mesmo panaca, né, mano? Levando o bagulho na porra da brincadeira, né? Eu não sei. Tá com o bagulho mesmo? Cadê? Eu vou brotar com o bonde aí. Se tu não tiver, tu já sabe que tu vai ficar desse jeito em cima aí, né? Não adianta no momento tu dar de maluco não. Papo sono. Opa, fala aí, velho. Se não tiver com nada, se disfarça, vira o papo. Puta que pariu que eu vou atrás de tu, mano. Tô falando sério e reto. Entendeu? Sério e reto. Eu tava na moto lá. Tá, meu venei? Eu tô, tá meio que minha voz parece que sua voz para e não para. Para e não para? É, para e vai comer um... Tô vendo normal aí, Greg? Eu tô, eu tô. Ah, boa. Então, aquela hora da moto lá do nada eu acordei no hospital, cara. Nossa, mano. E eu? Que fui preso. Acabei de voltar. Fui preso? Ah, tá, tá. Mas qual que é a sua visão aí da Loki? Ué, mano, eu tô com o facão ainda, velho. Ele não prende mais item que é legal, tá ligado? Ah, então eu tô com a boca. Eles estavam tomando toda hora o machado da gente, meu irmão. Então não, então não. É só você trocar ideia que ele não pode mais. Mudou isso aí. Ô, glória. Vocês têm um machado aí, uma ferramenta de matar menino? Onde nós estamos indo, mano? Que você tá dando essa volta? Não, eu quero saber aonde nós vai. Não, era pra pegar uma Loki pra ir lá na casa da minha vida, meu irmão. Já peguei, já? Então estouro. Me deixa, me deixa em qualquer lugar que eu vou catar um carro aqui, mano. Vou encontrar uns caras, velho, da pesada. Ah, pode parar, então. Vocês têm arma pra vender ou não é? Tem contato de alguém? A arma tá difícil, mano. Tá difícil? Tá procurando, tá foda. Caramba. Mas, o seguinte, você pode escolher. O machado que mata bem é aquele machado. O pagamento em dinheiro. Tá ligado? Ou algo que pode ser te beneficiar. O que é que tu prefere? O machadinho lá é duas só, fi, já era. Isso que é foda, mano. Mano, me deixa no hospital, então, velho. Seja o que Deus quiser, que eu tô fudido mesmo. Mano, mas se você quiser ajudar, ajuda, cara. É maluco, cara. Eu bato no peito e garanto. Pode confiar. Ah, ó. Então fala aí, cara. Então é isso. Pô, você me falou o telefone que eu olho lá, mas isso é... Acabou que eu nem lembrei. Mano, eu vou te falar a verdade. Eu ia te sabotar aquela hora, você acredita? Ó como é que é, mano. Sério? Eu acabei... Você me pregou uma peça sem querer, mano. Que eu ia deixar você lá dentro e ia deixar você fudido. Na hora que eu fude deixar, o cara já chegou... Bum, 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 bum. Olha, tá vendo, mano? Nossa, mano. Se não, pode... Ó, tá vendo como é que é? Eu ia ser otário com você, mano. Mal te cobra, cara. Ô, tamo junto, velho. Qualquer coisa, você dá ideia. Ué, o cara tá no porta-malho, em vez de tá no banco de trás, mano? É, eu achei que era só dois carros. Dois baguio aqui. Ô, valeu, mano. Vamos lá. 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 Nossa, tem rastreador Então vou ser enquadrado nos próximos 2, 3 minutos no máximo Só precisava arrumar Uma arma, velho Tá foda, mano Vai morrer de novo ou não, confio Tá tudo certo Pô, e no porta-malas os caras não iam deixar Nenhuma coisa de bobeira, né Ué, irmão, dê a porra da missão Tu tá levando na zoeira Já falei, se eu te trombasse de tu me pagar Tu é um homem morto Confia Vai dar tudo certo Queria comprar Tenho uma arma, mas pagamento na entrega Meu papel reto não tem curva Não tem porque eu enrolar em algo sério É porque O bagulho É Só Na risca Preciso me Famí... Preciso me Famí... Li... A... Com... A... Parada Sabe como é Trabalho Bem feito Caralho O cara virou Ele Eu achei que já ia... Brrr Ai, Rick e Maury Tem uma arminha pra vender não, pai? Pô, pior que nem... Arminha, mano Fechou, fechou Tô pagando quanto, chefe? Ô, mano, eu tô sem dinheiro Mas o que você falar que você quer... Uma quadrada Eu pago, pô, eu pago Porra, mano Tem uma pró, amiga aqui Qual teu nome, chefe? Qual teu nome, chefe? Greg, Greg, pra fornecer você eu cria, pô Tá ligado como é que é? A pizza tá salgada, a gente tá doce ainda, tá ligado? Aquele do YouTube? É ele mesmo Tá, ô, velho É, pô, tu faz... Pô, eu ficava assistindo seus vídeos com nada que ansa, mano Cê acredita? Ué, hoje cê cresceu as paradas de assistir, por quê? Pô, agora eu vou ter os bagulho, né? Pã... Ah... Entendeu? Entendi Mas já... Passa teu número aí, parceiro, quando cê arrumar... Te dou um alojé Pega aí 399-852 Tu usa maconha, mano? 399-852? Ah, de vez em quando não é pra dar uma desestressada, né? Eu não uso não, chefe, por quê? Não, não, à toa Cê fuma? Não, não Papá... Ah... Aí, mas eu te vendo por 50 mil, mano 50 mil, mano? Eu pago 35, pô Não, 35... Mano, cê não sabe o quanto tá de fim de achar essa porra, mano Tá nada, cara Eu achei uma oi, só que eu perdi, velho Que isso, pô... Não acredito que tá falando isso, não, Greg Logo tu, Greg? Logo eu, mano, tá ligado? Logo eu, pago de corrida, mano? Cê é meu fã, pô Dá uma moral aí pro pai Já é, eu vou tentar arrumar pra tu Vou roubar uns porta-malas ali, já é? Cê é pique, irmão Tamo junto Caliu, mano Tamo junto Já é Tá foda, meu amigo Tá foda, velho Mano Tja Mano Mano E aí, velho. Já achei munição. O que mais que... Vou comprar um machado novo, então. E vou continuar tentando roubar as cábalas, velho. Uma hora vem, mano. Uma hora vem. Olha na Deep Web de novo. F4. Porta-mala. F4. Compartimento. Não tem nada. Deep Web. Deep Web. Anúncios. Compra alumínio. Compra o muni de PT. Vendo lockpick. Tá a mesma coisa, velho. Deixa eu soltar na... Compro. HK. Digito ID do usuário. Greg. Do crime. A e D. 2808. Insira um apelido. Greg. Do crime. Como é que eu faço um anúncio agora? Anúncios. Compro. HK. Por favor. Vou morrer. Pronto. Fiz a boa. Fiz a boa. O que é que eu faço um anúncio agora? Tem que usar um bagulho fake, né? Só falta o meu endereço de casa ali. Nossa, fui legal, hein, velho. Pior que vocês têm um ponto. Fala aí. Pô, meu mano. Tá de sacanagem com a minha cara toda. Mano, não tô de sacanagem não, cara. Eu tô rodando a cidade inteira. Eu tô pagando mais caro. Eu tô prometendo... Tu acha que tu ficar rodando igual um peru tonto? Vai cair uma arma do céu, irmão? Claro que não, irmão. Tô roubando carro, tô roubando moto, tô roubando casa. Tô colocando o anúncio no negócio onde você falou. Tá foda. Tu tem quanto no teu banco, irmão? Eu tô com 12 mil. 12 mil? É. Mas eu tô tentando, tipo assim, ó. Pago na entrada e depois pago na saída, tá ligado? Tu acha que é um consórcio essa porra? Ué. Irmão, pra quem tá duro, a vida não é mole não, cara. Tem que correr atrás mesmo. Tem que ficar perguntando. Tem que barganhar. Tem que ser chamado de randola retardado. Isso aqui tá foda, meu amigo. Tá foda. Os caras tão te tratando igual porra, né? É, pô. Os caras já vem monocelha. Vem que essa roupa de randola os caras já acham que eu tô querendo, tá ligado? Não dá, mano. Entendi. Mas tô roubando o caso. Consegui munição já. Munição paga? Quantas? Bala. 12? 14. Tenta arrumar 100 balas que paga, mano. Porra, 100 balas, meu amigo. Eu já tinha criado uma facção, tava dentro de uma favela, pô. Isso é muita coisa. Pega menos aí, véi. Faz a boa, pelo amor de Deus. Porra, irmão. Mas aí, e se eu tivesse te matado? Tu não ia ter criado facção e nem tá na favela, pô. É, cê tem um ponto. Então já que não matou, dá mais uns 40 minutos de prazo. Tá perfeito. Porra, galera. 40 minutos, tu vai sumir mais 3 dias e vai brotar como se nada tivesse acontecido, mano. Eu já feri sua confiança alguma vez? Porra, mano. Teu parceiro nem brotava, brotou. Teu parceiro, ele já sabe que ele é um homem morto, né? Fudeu, né? Mas eu vou tentar fazer a minha e a dele, pô. Pode confiar, vai dar tudo certo. Porra, mano. Na moral, até uma da manhã eu tô te ligando, viu? Uma da manhã já vai tá na sua mão. Essas armas tudo, já era. Perfeito. Quero ver, mano. Tu é o cara, então, Gregory. Eu sou o cara. Valeu, Cudiapito. Tchau. Caralho, velho. Tá vindo as inéditas, hein? Munição de pistola. Munição de pistola. Eu consegui munição de pistola, moleque. Rímel. Rímel. Que rímel. Haha. Escova. Mano, eu nunca vi um cofre. Não sei como é que é cofre, velho. Errei. Vibrador, mano. Qual é, cara? Caraca, porra de rímel. Desparado, meu amigo. Minha vida tá em jogo e tá me dando rímel. Ele já foi. Tá de pé. A polícia foi alertada? Já tô estressado já de novo. Ô, Minitrix? Caralho, virei o Ben 10. Foda-se. Velho animal. Por favor, mano. Vão lá, véi. Vão lá, véi. Velho animal. Faz a boa, meu amigo. Faz a boa, meu amigo. Legos. Ah. Você de novo, seu bandido. Ah, não, véi. Cara. Tô sendo ameaçado, policial. Me deixa, véi. É, você acabou de roubar uma carta e tá... Tô sendo ameaçado, cara. Minha vida tá em risco. Se eu não fizer esses paradas pra apagar, se eu não fizer isso pra apagar, eu vou morrer, cara. Tô tentando sair de uma furada, véi. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Vou lançar ali uma aqui, tá? Uma aqui que vai ser de bandido. É o Gregorio de novo, tá? É o Gregorio de novo. Nossa, agora vai vir uma caralhada de gente. Como é que eu vou fazer pra tirar essa GT? Tem, me dá minha cola. Você já perdeu aqui, né? Pode ser. Vamos lá. E aí, você já perdeu aqui, né? É? Infelizmente, a Tom Tom atrai de você. O que é isso, cara? Inventaram já um modo de fazer o... O Contras? O Contras? ... O Contras? E aí,ptionão já primo. Diz soon. Quanto paga? Vixe, consegui a arma, mano. Pula de um lugar alto. Caraca, isso pode ser uma possibilidade, né?